Fala, brother! Qual foi? Tá, vou pra fazer o Enem, pô. Tô ligado, eu tô focado geral. Eita, saiu o local de prova, hein? Putz, véi. Pode crer, eu vou dar uma sacada aqui, meu irmão. Tu vai fazer onde? Oxe, massa, massa. Na federal, né? Bota o pé. Vou olhar aqui, vou olhar aqui. Caramba, véi. Aí é punk, vô. Olhar aqui no site. Caramba, bicho. Não, pô. Não, o Max só pode... Não, véi. Isso aqui fica a 5 mil quilômetros, meu irmão, da minha casa, véi. Isso aí não é uma bachada égua, doido. Não, pô. Imoral, véi. Deve ter nem ar condicionado nesse lugar, meu irmão. Como é que eu vou fazer essa prova, pelo amor de Deus, véi? Isso é longe demais, meu irmão. Não, véi. Não, véi. Tchau.